No fundo de minha alma Eu guardo um sentimento Embora eu já saiba Que não devo te amar Pois não tenho coragem De dizer o que eu sinto Não há mais razão nenhuma Em continuar assim Está fazendo um ano Que vives tão distante E apesar de tudo Vivo pensando em ti Eu sei que outro alguém Já tem o seu carinho Eu sigo o meu caminho Que é de solidão No fundo de minha alma Eu guardo um sentimento Embora eu já saiba Que não devo te amar Pois não tenho coragem De dizer o que eu sinto Não há mais razão nenhuma Em continuar assim Está fazendo um ano Que vives tão distante E apesar de tudo Vivo pensando em ti Eu sei que outro alguém Já tem o seu carinho Eu sigo o meu caminho Que é de solidão No fundo de minha alma Eu trago uma esperança Eu quero o teu revista Eu quero teu revista Obrigado.